Do livro Bichos Instantâneos, de António Ramos Rosa e Isabel Aguiar Barcelos Um primeiro diálogo És um bicho tão pobre como eu, um bicho com uma expressão enigmática e por isso és um bicho igual a mim, sem que nenhum de nós tenha um terceiro para estabelecer uma relação de semelhança. Dizes-me, não posso olhar para trás e ver-te à minha frente Somos estrangeiros numa penúria extrema como um mendigo que espera por uma terrina de sopa na porta de uma casa abandonada Um bicho inclui os homens no mesmo círculo de convivência com os astros e as pedras Ávido de entender a anunciação de uma matéria que não opera destruição atómica A olhar cada um desesperadamente para fora de si Um bicho que está fora do tempo vê-o intemporal e também isso faz infeliz Um bicho está sempre a ser outro Tu interpôs-te entre metade dos meus eus e deixas a outra metade de fora E depois queres fazer irromper-me do teu embaraço de bicho e és um relâmpago furioso Tremes e desenhas Sim, é verdade que te leio com a minha verdade secreta Mas nunca te posso dizer eu O delírio de um bicho é incompleto e passageiro E por isso, o que vejo de ti é um pressentimento do que tu és Isabel a guiar Barcelos Porquê os bichos, Isabel? Porquê os bichos, Isabel? Como começou a história do bicho que eu fui e continuo a ser sem ser um bicho inteiro? Fechava as janelas do meu quarto com tapetes e mantas E envolvia-me nos lençóis fazendo-o escuro à volta E dentro da minha caverna de bicho adolescente Colocava na porta uma tabuleta com a inscrição proibida à entrada Enrolava-me como um bicho de conta Mas ao contrário do bicho de conta, fazia de conta Queria afundar-me Escurecer-me todo no negro absoluto Sem uma fresta de luz E subia ao terraço para fixar o sol E cegar-me Ou cegar o sol Para morrer na escuridão Mas nada acontecia Continuava a ser um simulador Um exibicionista emperdado E sofria o horror de existir como um vento Que não pode lavar-se na água negra de um tanque Eu não te concebia Não poderia inventar-te nem sonhar-te Estavas muito longe ainda de nascer Não havia horizonte na minha vida Nem mulher, nem qualquer espécie de alteridade Que não fosse a minha sede ávida de cal De polvo seco, esticado nas paredes brancas Das casas dos pescadores No algarve Ou os olhos pescutadores Que assumavam nas janelas das casas térreas No jardim da lagoa E o que eras tu, Isabel? Um girino ondulante Nalguma poça Do lago de São Francisco Quando eu jogava à bola? António Ramos Rosa O que é isso?